Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui se faz sua vida digital Hoje eu vou trazer um vídeo bem legal pra vocês Que é como colocar, né? Como fazer um link no Linktree, tá? Pra quem não sabe o que é, é um link onde você pode colocar vários links dentro Então eu posso colocar o meu link do WhatsApp pra pessoa ir direto, clicar e ir direto pro WhatsApp O meu link do meu blog, o meu link do meu canal no YouTube E é uma coisa bem prática, por quê? Na bio, né? Do Instagram, você só pode colocar um link Então se esse link for um link completo, com vários links dentro Vai ser uma coisa melhor, né? Que a pessoa vai clicar lá e vai poder pra onde ela quiser Não vai precisar ficar procurando na internet Ai, meu Deus, vou procurar o nome dessa pessoa aqui no blog Talvez não ache, né? Então é prático, fácil de fazer É uma coisa bem profissional também, eu acho Você pode personalizar do seu jeitinho, tá? Já peço que você se inscreva aqui no canal Ative o sininho, deixa o seu like Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários Me segue lá no Instagram também Que lá eu dou muitas dicas e estratégias que eu não dou aqui Então é importante que você também me siga lá Lá eu também respondo vocês, tá? E é isso, vamos pro vídeo O vídeo tá muito legal Fica até o final, tá facinho, tá? Então vamos lá, galera Vou ensinar pra vocês como usar Botar, né? O linktree, tá? O linktree, como eu já falei É um link com vários links dentro Então você pode colocar direto pro YouTube Direto pro WhatsApp Direto pro Facebook Vai ficar aqui, ó Na parte do site Que é o único link clicável, né? No Instagram Então vamos lá que eu vou ensinar pra vocês Você vai entrar primeiro, né? No site Linktree.ee Vou botar o link aqui na descrição E vai botar aqui, ó Get started for free Comece de graça Vamos lá Começar de graça Se você não tiver registrado Vai pedir pra você registrar Eu já tenho Eu vou... Como eu já tenho? Eu vou apertar aqui, ó Já tenho uma conta Você também pode se cadastrar Direto com o login do... Do Facebook Ou do Google, tá? Eu vou botar aqui Eu esqueci... Eu acho que eu esqueci minha senha Mas... Tudo bem Vamos lá Consegui abrir, gente Vou apertar aqui, ó Adicionar novo link Você pode ver que aqui em cima Já tem o seu link Pra você colocar lá no site Vamos lá Adicionar novo link Vou colocar aqui, ó Título Youtube E agora vamos lá Pro Youtube copiar o link Você vai abrir o Youtube Vai apertar aqui, ó Pra ir pro seu canal Tá vendo? Abrir o seu canal Vai apertar nos três pontinhos Compartilhar Copiar link Link tá copiado Você vai voltar Voltar lá no site E vai colar o URL, tá? Foi o Youtube Agora a gente vai colocar É... Vamos ver Vamos colocar Facebook Só pra dar um exemplo pra vocês, tá? Facebook Pra copiar do Facebook Você vai lá no Facebook Vai abrir, né? O seu... A sua conta, né? O seu perfil Vai nos três pontinhos Copiar link Tá? Foi... Volta no site novamente Copia Cola, né? O URL Adicionar novo link Vamos lá Agora Instagram O Instagram, gente Eu vou abrir uma nova guia aqui Você vai colocar aqui, ó Instagram Vai ser .com Barra O seu usuário O meu é sucesso Clique Barra, tá? Então Esse é o seu link do Instagram Vai abrir aqui Vou mostrar pra vocês Vai abrir na minha página, ó Viu? Abriu na minha página Sendo assim É só você copiar E voltar, né? Lá no site Vou botar aqui No título Instagram E colar o URL de novo Agora vamos contar pra vocês Como colocar O link do WhatsApp, tá? Só mais um pouquinho complicado Mas é Vai ser tranquilinho de colocar também Você vai direto pro WhatsApp, tá? Então você vai abrir o seu WhatsApp Abrir o WhatsApp aqui Em uma conversa qualquer Só pra você conseguir fazer esse textinho, tá? O a.me Lembrando que tem que ser em minúsculo, tá? Barra É... Você vai colocar o O código internacional, né? Que é 5x5 Se você for de outro país É... Vai ser outro número, né? A gente tá no Brasil Então É o 5x5 O... Do seu estado, né? Como eu tô no Rio de Janeiro É o 21 Mas se você tiver em São Paulo Pode ser 11 Pode ser 31 O do estado que você morar, tá? O 9 Que é o que a gente sempre usa mesmo E o seu número Aí eu vou ver aqui o meu número E vou colar E vou mostrar pra vocês Coloquei aqui, gente O meu número Agora vou copiar, tá? Esse link aqui Vou copiar E vou colar lá no site Novamente E pronto Aí Esses são os links que eu quero Mas... Ah não, gente Ó, outra coisa que eu esqueci Tá vendo? Já tava esquecendo Sempre tem que colocar O HTTPS Tá, gente? Sempre tem que colocar Porque... É o normal, né? De todos os sites, tá? Então coloquem o HTTPS E o link do WhatsApp Aqui você pode mexer na aparência Então você pode É... Deixar do seu jeitinho, né? Personalizar do seu jeito Você pode escolher aqui, ó Alguns templates, né? É... Esses que tão pró São pagos, tá? Mas tem muitos também Aqui pra você escolher Que não são Vou colocar o Miami Você pode escolher uma foto Então, ó Vou tocar aqui duas vezes Pra escolher uma foto Vou pegar uma foto aqui Só pra mostrar pra vocês E vou apertar em começar Começar Aperta aqui, ó Em envio, tá? A foto vai enviar, né? É... Eu acho bem legal, gente Porque deixa do seu jeitinho mesmo Então... Tá carregando aqui, ó Tá vendo? Vai deixar bem do seu jeitinho Personalizado Uma coisa profissional, tá? Que a pessoa vai conseguir Falar com você Você pode colocar aqui O seu nome Ou o nome do seu Instagram Vou colocar aqui O nome da empresa Pode colocar uma bio Então eu coloquei aqui, ó Clique nesses links Para falar comigo Ou você pode colocar Conheça mais do meu trabalho Do jeito que você preferir Tá, galera? Aí agora Eu vou copiar aqui, ó Tá vendo? Apertar em compartilhar Tá vendo? Aqui, ó Já abriu já Mas eu quero compartilhar Copiar meu URL Do Linktree Copiado A gente vai lá Para o Instagram Editar perfil E vai colocar no lugar Do site Tá vendo? Ó Tira o que tá, né? E cola o site Tá prontinho Você vai clicar Aqui, ó No Linktree Vocês vão ver Como é que fica, tá? Ó Instagram Então, ó Se a pessoa clicar No YouTube Por exemplo Vai direto Para o meu canal Do YouTube, ó Tá vendo? Direto para o meu canal Do YouTube Se clicar no WhatsApp Vai direto Para o meu WhatsApp, ó Tá vendo? Para falar comigo, né? Pelo Sucesso e Clique Tem também aqui O Instagram O Facebook Então eu acho bem legal Fica bem profissional Uma coisa que assim Não vai ter desculpa Para as pessoas Não falarem com você, né? Que todos os seus links Vão estar lá E eu acho que é bem prático também Bem facinho de fazer, tá? Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau Tchau